Capítulo 13 Nereza não veio naquela noite, nem na seguinte. Não enviou nenhuma criatura malévola para atacá-los quando eles mergulharam nas águas geladas do Atlântico em sua busca. Nada espreitou na floresta ou pairou no céu. Sasha não teve nenhuma visão. Riley usou o tempo a seu favor. Treinou e se exercitou até sentir que seu corpo estava em perfeitas condições. Passou horas com os livros, computadores e anotações e mais outras tantas com Riley na cama ou no chão. Foi com Sauer para Dublin com a desculpa de que iam comprar mantimentos, deixando uma desgostosa Ânica para trás. Aproveitou e comprou uma blusa para substituir a que for arruinada por Riley. E já que estavam lá, arrastou Sauer em um estado de choque para tomarem uma cerveja num pub. Talvez eu devesse ter simplesmente comprado um anel. Não, seu plano é muito mais significativo. Sim, mas... Aí tudo já estaria resolvido. Riley se recostou para saborear a cerveja porque, em sua opinião, não havia nada como saborear uma encorpada Guinness à meia-luz de um pub irlandês, acompanhada de um prato de batatas fritas só picadas de sal e vinagre. Era perfeito. Está nervoso? Não. Não, é só que... Sauer tomou um gole rápido sem saborear. Vou ficar noivo com aliança e tudo. É um momento importante. Feliz em beber a isso, Riley ergueu sua cerveja. Ah, este momento. Sim. Dolly encostou seu copo no dela e olhou ao redor, como se tivesse esquecido de onde estavam. Parece estranho estarmos aqui com todas essas pessoas, apenas sentados bebendo cerveja. Ninguém além de nós sabe de nada, Riley. Mordendo uma batata frita, Riley também olhou ao redor. O burburinho das conversas e a energia e a cor. Luzes fracas em um dia em que o sol não poderia mudar de ideia. O ar cheirando a cerveja, batatas fritas e sopa. Vozes, alemãs, japonesas, italianas, americanas, canadenses, inglesas, sotaques escoceses. Ela sempre havia considerado um bom bar europeu uma espécie de Nações Unidas mais informal. Eu estava sentindo falta de pessoas, percebeu. E não costumo sentir. Senti falta do burburinho e da vibração. De rostos e vozes de estranhos. É bom que não saibam de nada. Não podem fazer nada mesmo. Então este é outro momento. Apenas sentados aqui, como pessoas normais, tomando uma cerveja normal e um pub normal. Tem razão. Tem razão. No fundo é para isso que temos lutado. Um mundo em que todos possam tomar uma cerveja às quatro da tarde de uma quarta-feira. Ou ficar noivos de uma sereia. Seria demais que a maioria das pessoas... Mas sim, posso beber a isso. Ela olhou para a garçonete. Uma jovem de rosto corado e cabelos cor de violeta. Quando eu terminar e este mundo estiver na escuridão, beberei seu sangue. A garota deu um rápido sorriso. E sua voz se elevou um pouco. Seus olhos estavam cegos e enlouquecidos. Riley deslizou a mão por baixo de sua jaqueta e abriu o coudre. Não, sussurrou Sauer, com os olhos fixos na garçonete. Ela é inocente. Vocês estão fracos. Pensaram que poderiam me destruir com o que possuem? E eu estou me fortalecendo. Enquanto a observavam, os olhos violeta se tornaram grisalhos. Os cabelos violetas se tornaram grisalhos. E os olhos azuis ficaram negros. Posso mantê-la como um animal de estimação. E dá-la para Malmon. Embora mantivesse a mão na arma, Riley ergueu seu copo. Não, obrigada, disse ela e bebeu. A mesa balançou, as cadeiras chacoalharam e os outros clientes continuaram a beber e conversar sem perceber nada. Ei, já que está bancando a garçonete, um bom disfarce para você, talvez possam nos trazer amendoins para acompanhar a cerveja e as batatas fritas. A raiva avermelhou a pele clara da irlandesa. Vou arrancar a carne de seus ossos e dá-la aos meus cães. Sim, sim. Amendoins? A tempestade virá. A garçonete pestanejou e afastou confusamente os cabelos violeta. Me desculpem, minha mente estava em outro lugar. Desejam mais alguma coisa? Não, obrigada. Riley tomou um grande gole e esperou a garota se afastar. Isso foi divertido. Não vieram os amendoins. Com uma risada, Riley ergueu o punho para bater no dele. Você tem suas gemas, Sauer. Acho melhor voltarmos para casa e contar o que aconteceu. Nereza está se recuperando e se aproximando cada vez mais. Sauer suspirou enquanto eles se levantavam para sair. Agora vamos ter que contar que estivemos em Dublin. Não há como evitar, concordou Riley. Deixe que eu explico tudo. Ficarei feliz em apenas ficar calado, disse ele. Dada a situação, Sauer não tinha nenhum problema em permitir que Riley assumisse a liderança. Quando eles voltaram e foram para a cozinha, limitou-se a enfiar as mãos nos bolsos. Sobre os saquinhos com águas marinhas que guardaram lá. E ficou de boca fechada. Sasha estava sozinha, sovando massa de pão. Ei, vocês voltaram? Sim, e algo está cheirando muito bem. Estou preparando o molho para a lasanha e tentando fazer pão italiano. É divertido. Espero que tenham trazido ricota e mozzarella. Ah, vem a vez de Riley enfiar a mão nos bolsos. Sobre isso, precisam de ajuda para trazer as compras para dentro? Ânica está lá em cima com Bram e Dolly. Não sei onde se encontra. Escolhendo uma das facas, Sasha fez cortes diagonais nos pães. Vou só abrir isso para descansar e depois ajudo vocês. Na verdade, não fizemos compras. O quê? Por quê? Onde vocês foram? Ânica está lá em cima, não está? Sauer queria comprar algumas gemas para um anel de noivado. Por isso... Sauer, pondo o pano de prato de lado por um momento, Sasha correu para ele e o abraçou com força. Isso é tão... gemas? Para um anel de verdade? Pensei que você poderia me ajudar a desenhar um e depois talvez Bram... Ah, essa é a melhor ideia do mundo. Ela o abraçou de novo. Ânica vai adorar. Mal posso esperar para começar. O que tem em mente? Na verdade, isso vai ter que esperar um pouco, certo? Ele apelou para Riley. Certo. Quando estávamos em Dublin, nós... Dublin? Sasha ofegou e deu um pequeno empurrão em Sauer ao passar por ele. Vocês foram a Dublin? Resumindo tudo, eu tinha um contato, por isso fomos até lá. Compramos as gemas e estávamos tomando uma cerveja quando... Sasha ergueu o dedo e Riley se calou. Vocês foram para Dublin. Não importa a rapidez com que voltaram, disse Sasha, efetivamente pondo por terra o principal argumento de Riley. Não contaram para ninguém onde realmente iam e depois pararam para tomar uma cerveja? Sasha, talvez você devesse ter ido também. E eu comprei uma blusa, estava precisando. Não foi como se estivéssemos na farra. Qualquer um que deixe a propriedade precisa avisar para onde vai. Obviamente aconteceu alguma coisa enquanto estavam lá. Vou chamar os outros e vocês mesmos poderão explicar. Enquanto Sasha cobria cuidadosamente os pés com um pano de prato, Sauer, desconfortável, passou o peso do corpo de um pé para o outro. Pode omitir porque nós fomos até lá? Pelo menos por enquanto Annie estiver por perto? Sasha olhou friamente. Tudo o que você tinha que fazer era contar para mim, Bran ou Doily. Nós sabemos manter um segredo. Vou buscá-los. Sozinha com Sauer, Riley deu um longo suspiro. Mamãe está muito desapontada conosco. Eu me sinto um idiota. Como ela conseguiu fazer com que eu me sentisse um idiota sem levantar a voz? Ela é boa nisso. Vou abrir um vinho. Não chegamos a terminar aquela cerveja e tenho a sensação de que vamos precisar de álcool. Também não fizemos as compras. Como fomos nos esquecer disso? Estávamos com um pouco de pressa para voltar, lembrou Riley. Ela abriu uma garrafa de vinho, tinto e pegou taças e se preparou para encarar as consequências. Annika descia a escada, saltitando, quando Doily entrou. Vamos tomar vinho? Bran e eu trabalhamos muito. Eu amo vinho. Ela abraçou o Sauer e se aconchegou nele. E amo você também. Acariciando-lhe os cabelos, Sauer deu um sorriso amarelo para Riley por cima da cabeça de Annika. Demonstra um pouco de solidariedade, disse Riley para Doily, antes que ele fosse buscar uma cerveja. Ela serviu seis taças. Antes de pegar uma, ele examinou o rosto de Riley. Qual é o problema? Vou contar quando todos estiverem aqui. Quando Bran entrou com Sasha, ela notou pelo olhar dele que já estava parcialmente inteirado do ocorrido. Está bem, eis o problema. Para tomar coragem, Riley pegou uma taça e tomou um gole. Sauer e eu fomos a Dublin. O que é Dublin? Perguntou Annika. A capital da Irlanda. O olhar de Doily se endureceu. Na costa leste do país. É um lugar muito longe para fazer compras. É uma cidade? Continuou Annika, afastando-se de Sauer. Por que você não me levou? Não, eu, bem, nós. Ele precisava ir lá fazer uma coisa, uma surpresa para você. Longe de ficar aliviada, Annika franziu as sobrancelhas para Riley. Uma surpresa para mim? O que é? Annika, uma surpresa significa que você ainda não pode saber. Eu fui para ajudá-lo nisso. Não importa, interrompeu Bran. Seu tom tão frio quanto o de Sasha. Tinha sido. Viajar para tão longe, por qualquer motivo, sem nos avisar, é totalmente oposto a tudo que fizemos e nos tornamos. A culpa é minha, começou Sauer. Não, nós estávamos nisso juntos, interrompeu Riley. E você tem razão. Eu me limito a dizer que fomos pegos. Sauer pode rastejar e pedir desculpas depois. Ei! Só acho que você é melhor nisso do que eu. Podemos continuar a falar sobre quando fomos estúpidos, irresponsáveis ou o que for. Ou contar o que aconteceu, que é muito mais importante. Bem, você é mesmo péssima em pedir desculpas, murmurou Sauer. Eu sei. Nereza, foi ela. Sasha deu um passo para frente. Sinto isso agora. Viva e em pessoa. Ou melhor, usando uma garçonete naquele pub perto de Grafton College. Vocês foram tomar uma cerveja? Perguntou Dolly. Ah! Como se você não fosse fazer o mesmo. Terminamos nosso negócio e fomos tomar uma cerveja antes de voltar. E eu mal tinha começado a saborear minha Guinness quando a garçonete apareceu. No início, com o próprio rosto e corpo e a própria voz, mas as palavras... Riley fechou os olhos por um momento para se lembrar. Ela disse... Quando eu terminar e este mundo estiver na escuridão, beberei seu sangue. Riley olhou para o vinho tinto em sua mão, pensou e depois bebeu quase a metade. E se vocês não acham chocante ouvir uma garçonete jovem e bonita falar isso com sotaque irlandês, eu acho. Eram só pessoas comuns, acrescentou Sauer. Não podíamos atacá-la. Era apenas uma garota. Nereza a estava usando. Por isso, não podíamos fazer nada. Nereza disse que estamos fracos e ela está se fortalecendo. Para provar isso, se exibiu, continuou Sauer. A garota mudou e lá estava ela, naquele pub lotado, com certa idade e os cabelos grisalhos. Não totalmente brancos, mas não como quando eu a segurei em capre. — Ela está recuperando suas forças e seus poderes, murmurou Sasha. Ela ameaçou, dizendo que podia fazer de Riley um animal de estimação e dela para a Malmon, acrescentou Sauer. — Até parece. — Não despreze isso, Riley, argumentou Sauer. Por algum motivo, agora o alvo de Nereza é você. O pub tremeu quando ela se irritou com suas palavras. Garrafas e copos te ilitaram. Ninguém notou. Então Sauer a provocou, falou que talvez ela pudesse nos trazer amendoins. Isso a irritou ainda mais. Ela vociferou, dizendo que ia arrancar a carne de nossos ossos e dá-las aos seus cães. Como não podíamos partir para cima de Nereza, demos de ombros. A última coisa que ela disse foi a tempestade virar. Então a garçonete voltou, parecendo confusa. Ela não tentou nada contra vocês. Assentindo, Bran finalmente pegou o vinho e passou uma taça para Sasha. Estava só com vocês dois em um espaço público fechado em que vocês teriam hesitado em usar de força ou violência. Mesmo assim, não os atacou. Porque não podia, concluiu Sasha. Ainda não estava forte o suficiente para isso. Só para ilusões. Para usar outros meios. Não para nos atacar. Ela não estava realmente lá, não é? Doyle se virou para Bran. Era só uma ilusão. É o que eu acho. Se ela estivesse mais forte, não estaríamos aqui com vocês. Ânica foi até Sasha. Não saberíamos que vocês estavam tão longe. E se acontecesse alguma coisa, não teríamos como descobrir. Não aconteceu nada. Sauer achou vital salientar isso. Me desculpem. Foi uma decisão errada. Mas não fomos capturados nem feridos. E todos nós ficamos sozinhos ou com apenas parte do time o tempo todo. Não em Dublin, disparou Doyle. Por isso, foi uma decisão errada. Mas obtivemos algumas informações. Vocês podem continuar a nos repreender ou usar as informações que trouxemos. Você também é péssima em pedir desculpas. Aparentemente. Olhem. O que eu fui fazer lá era realmente importante. Eu errei e sinto muito. Meia culpa. Elevada ao quadrado. Sinceramente. Talvez devêssemos apenas nos acalmar um pouco e depois falar sobre isso de forma mais racional. Sasha foi mexer o molho. E ainda precisamos fazer compras. Vocês não trouxeram a droga das compras? Estávamos um pouco distraídos, disparou Riley para Doyle. Vamos ao mercado agora. Não. Annika e eu é que vamos. É. Annika deu o braço para Doyle. Nós vamos. E vou me acalmar para podermos conversar de novo. Ela estendeu a mão para Sauer, com a palma virada para cima. A lista de compras, por favor. Ele a tirou do bolso de trás e entregou. Droga, disse quando a namorada saiu ao lado de Doyle. Ela vai esquecer. Vocês todos vão, disse Riley. Enfrentamos as consequências do que fizemos. Se vão continuar nos repreendendo, quero mais vinho. Ao fogão, Sasha olhou para trás. Foi um risco desnecessário. Não parecia ser, Riley deu de ombros. Mesmo quando vocês esperavam que a deusa da escuridão lhes trouxesse amendoim? Sugeriu Bran. Sim. Era uma clara intimidação, irlandês. Se nos assustamos? Claro. Mas o que ela ia fazer? Ela não vem sozinha, ou pelo menos não costuma vir. Deveremos ter contado para vocês, exceto Annie. Foi um erro estúpido não termos contado. Simplesmente estúpido. Só posso dizer que estávamos tão envolvidos na missão secreta que não pensamos nisso. Estúpido, impulsivo e compreensível. Compreensível, Sasha se virou para Bran, boca aberta. Agar, um homem apaixonado, pensa mais com o coração do que com a cabeça. Sauer tentou dar um sorriso triunfante para Sasha e levou a mão ao coração. Ela torceu o nariz. Riley não é um homem apaixonado, deveria agir direito. Também fazemos bobagens por amizade. Bobagens, não. Vou calar a boca, decidiu Riley. Ora, vamos, Sasha. Tudo está bem quando terminamos todos vivos. E admita que quer ver as gemas. Não quer ver as pedras brilhantes que Sauer comprou para o anel? Eu não. Droga, é claro que eu quero ver. Suspirando de alívio, Sauer pegou o saquinho do bolso. Esta é a principal. Ele despejou a pedra na mão. Perfeitamente redonda, lindamente azul, brilhante como um minúsculo lago. Água marinha. Sorrindo, Bran acaricou o ombro de Sasha. Rezam as lendas que antigamente as sereias apareciam. Apreciavam essa gema. Até o nome combina. E é azul. Perfeita, acrescentou Riley. É linda, Sauer. Posso? Sasha a pegou e ergueu. Vejam quantos tons de azul surgem na luz. Você não poderia ter escolhido nada mais certo para ela. Você acha? Comprei estas também. Do segundo saquinho, ele despejou pequenos diamantes, safiras cor-de-rosa e algumas águas marinhas. Eu estava pensando que você poderia sugerir um design. E comprei estas. Deu um terceiro saquinho, ele tirou dois aros de platinho. Depois, talvez Bran pudesse juntar tudo isso. Ficarei feliz em ajudar. E já tive algumas ideias. Sasha estudou novamente a pedra e a devolveu. Isso não significa que não estou mais chateada. Chateada já é um progresso. Sauer guardou as pedras. Em nome do progresso, eu gostaria de acrescentar mais uma coisa. Quando a desgraçada falou que a tempestade viria, os pelos da minha nuca se eriçaram, disse Riley. Sauer olhou para ela. Os seus também? Ah, sim. Havia água ali, grande. Não só ameaças vazias. Algo travestido de raiva. Para mim teve peso. Talvez algo ocorra a você. Não agora, disse Sasha. É algo para se refletir. Vou pensar enquanto pesquiso nos livros. É meu castigo. Pesquisar nunca foi um castigo para você. Já fazer uma salada? Sou melhor nisso. Ela é melhor nos livros, disse Sauer, dando aquele sorriso amarelo de novo. Vamos explorar nossos pontos fortes. Boa ideia. Estarei em meu quarto. Entriste e irada. Riley escapou quando teve chance. Embora não lhe agradasse que Doyle e Annika ainda estivessem irritados, Annika não era de ficar irritada por muito tempo. Quanto a Doyle, tinha um plano para ele. Ao abrir as portas da varanda, Riley os ouviu voltando. Esperando o seu momento, continuou a pesquisar e fazer anotações. Não teve que esperar muito. Quando Doyle entrou, ela estava sentada à escrivaninha, usando nada além da camisa dele. Ele fechou a porta bruscamente. Esta é a sua roupa de pesquisadora? Isto? Riley se virou da cadeira. Sim. Ainda está irritado? Mas? Achei que você viria buscar sua camisa. Só queria que estivesse à mão. Acha que pode me distrair com sexo? Claro. Ela se levantou. Eu queria devolver sua camisa, mas me parece desnecessário, já que você está usando uma. Enquanto Doyle ficava em pé, ela lhe tirou a camisa da bainha e a pôs ao lado da cama. Então voltou e começou a desabotuar a camisa dele. Acha mesmo que pode me seduzir? Seduzir? Por favor, tenho todas as partes femininas necessárias. Isto é sedutor o suficiente, ainda mais para um homem que já as conhece. Ela atirou a camisa para o lado e empurrou Doyle de leve na direção da cama. Deite-se, figurão. Não teve medo de que Sauer ou Bran entrassem em vez de mim? Outro empurrão. Em primeiro lugar, eu estou coberta. Em segundo lugar, você é o único que entra sem bater. Deite-se, repetiu. Não vim aqui para sexo. Mas ele se sentou na beirada da cama. A vida é cheia de surpresas. Ela tirou as botas de Doyle e sorriu enquanto abriu seu cinto. Surpresa! Não posso transar e ainda ficar irritada com você. O que vem é calhar para nós dois. Ela o empurrou para que se deitasse. Movendo-se rapidamente, tirou-lhe a calça jeans e a chutou para um canto. Então, subiu na cama para montar nele. O que me diz de conversarmos depois? Doyle agarrou os cabelos dela. Não muito gentilmente a puxou. Quando seus lábios se encontraram, ele a virou para deitá-la. Doyle esperava que ele apenas a possuísse e simplesmente penetrasse e não teria se oposto a isso. Então, ele soltou seus cabelos e segurou seus pulsos, erguendo-lhe os braços acima da cabeça. Um instinto a fez tentar se soltar. Ei! Cale a boca! Ele assaltou a boca dela, pondo o organismo de Doyle em marcha acelerada. Ela lutou. Não em protesto, mas tentando tocá-lo. Ela teria que lhe dizer não, para parar imediatamente, ou aceitar o que lhe desse. A raiva ainda ardia nele, junto com uma luxúria abrasadora. Tinha pensado que podia brincar com Doyle. Tinha pensado bastante, mas não conheceria a intensidade do que ele queria dela até que terminasse. Doyle gostou de vê-la pelo menos uma vez em defesa debaixo dele, com as mãos presas nas dele. Doyle, com o corpo tremendo e cerqueando, enquanto ele beijou o seio dela e o mordiscou. Doyle podia prendê-lo com aqueles olhos. Agora, ela saberia como era sentir sua escolha se dissolver em um violento desejo. Ele abaixou os braços de Doyle, mas continuou segurando os pulsos. Ele desceu implacavelmente pelo corpo dela. Doyle gritou quando ele usou a língua, gritou, se contorceu e gritou de novo quando ele não parou. Mas a palavra que gritou não foi não. Foi sim. Ela sabia o que era luxúria. Sabia o que era ceder aos desejos, por mais ferozes que fossem. Só que aquilo ia além do que conhecia. Ele a levou ao limite apenas para levá-la a outro. E, novamente, sua respiração se acelerou e seus pulmões arderam como se fossem explodir. Quando ele soltou as mãos de Riley para poder acariciá-la, ela agarrou os lençóis e permitiu que ele a dominasse. Todas as partes que aquelas mãos rudes tocavam tremiam, como se os nervos dela estivessem à flor da pele. Quando ele a puxou para cima de si, Riley atirou a cabeça para trás. Cada centímetro de seu corpo estremeceu à espera de mais, querendo mais. Abra os olhos e veja aquele que a possui, como deve ser possuída. Olha para mim agora, droga. Olhe para aquele que sabe o que vive em você. Riley abriu os olhos e encontrou-os de Dolly, quase fuscantes de tão verdes. Nele viu desejo e conhecimento. Por ela. Dela. Ela agarrou os quadris de Dolly. Estou vendo. Bem enlouquecido, ele a penetrou. Mergulhou nela enquanto seu sangue fervia e seu coração parecia saltar do peito, porque eles vinham e conheciam um ao outro. Então, ele temeu que ambos estivessem condenados. Dominada, pensou ela, quando ambos amoleceram. Aquele passo que nunca havia se permitido dar um com o outro. Se permitira com ele. Dominar seu corpo, sua mente e tudo o que ela era. Depois de avançar, como recuaria? Como poderia? Quando Dolly rolou para o lado a fim de se deitar de costas, o instinto dela foi se aconchegar a ele. Mas se conteve e permaneceu como estava. Mas com calma, previneu a si mesma. Ela sabia como abordar fatos e se manter calma. Acho que vou ficar com aquela camisa. Cai bem em mim. Pode ficar com o que restou dela. Intrigada, Riley olhou para baixo e viu os restos da camisa aos pés da cama. Se continuarmos assim, vamos acabar andando nus por aí. Dolly se virou, pegou a garrafa d'água da mesa de cabeceira e bebeu metade. Então lhe ofereceu o resto. Deixei marcas em você. Riley olhou para si mesma. Havia roxos nos pulsos e mais alguns aqui e ali. Não muitas. Dolly se levantou e trouxe um pote de unguento dela para a cama. Você me irritou, disse ele, passando nos hematomas dela. Reclame comigo quando quiser, porque nada vai chegar ao nível de desaprovação de Sasha, Riley suspirou. Aquilo me arrasou. Deveríamos ter contado para alguém o que íamos fazer, para onde íamos. Sauer queria o material para o anel de noivado de Anne. Eu descobri sozinho. Mas achei que você fosse avisar. Não me venha com desculpas. Mensagem recebida, em alto e bom som. Foi um tapa na cara de todo o grupo. Foi insensato. Mesmo com tudo isso, são velhos hábitos. Sinto muito. O melhor que posso fazer é pedir desculpas. Como ainda se sentia um pouco fraca, Riley saiu da cama e pegou a camisa rasgada. Vou... Espere. Você disse que descobriu por que nós fomos? Anne também? Ela poderia ter descoberto, porque não é nenhuma idiota. Mas eu a despistei. Sugeri que vocês podiam ter ido comprar um vestido novo para ela, talvez brínculos. Um presente. Boa ideia. Isso amoleceu. A torturante meia hora que passamos na lojinha de quinquilharias também ajudou. Eu diria que fiquei lhe devendo esta. Mas, considerando as atividades recentes, acho que você foi bem recompensado. Vou tomar um banho e depois descer para terminar de me redimir ajudando em algum serviço doméstico. Quando Dolly não fez nenhuma menção de se juntar a ela, Riley entrou no banheiro e fechou a porta. E fechou os olhos. Deu-se conta de que ele havia abalado todas as suas estruturas, abalado e atirado para o ar, fazendo-as cair em uma ordem que não entendia. Mas e descobrir, garantiu a si mesma. Qualquer que fosse o enigma ou problema, o código acabaria descobrindo. Tirou a camisa e percebeu que estava com o cheiro dos dois. Uma mistura de ambos. Uma combinação. E ao dobrá-la sobre a pia, sentiu-se ridículo, porque sabia que não tinha nenhuma intenção de jogá-la fora. Capítulo 14 Depois de dias de sossego, treinamento e mergulho, Dolly calculou que era a hora, ou já passava da hora, de combinar as coisas. Procurou Bran na torre e ficou por um momento observando o amigo escrever no grosso livro de feitiços. A magia não se resume a evocar redemoinhos e raios, pensou. Um pouco de magia era apenas bem, trabalho e esforço, e outros elementos aparentemente tão prosaicos quanto caneta e papel. Bran largou a caneta na mesa e releu o que escrevera. Então, pôs as mãos na página. Uma luz brilhou por alguns segundos. Grande parte, considerou Dolly, era um poder surpreendente. — Tem um minuto? — perguntou ele, quando Bran o viu. — Agora tenho. É preciso notar coisas e selar a magia, para nós mesmos e os que vierem depois. Curioso, Dolly foi ver o que Bran escreveu. — Na língua antiga? — A língua dos meus antepassados e dos seus — respondeu Bran. — Dos deuses antigos e dos poderes antigos. — Uma espécie de feitiço de localização, concluiu Dolly, traduzindo. — Usando o brasão de armas como dispositivo de corração de rumo? — Mais ou menos. Vamos tomar chá. Ele se levantou, deixando o livro aberto. E ligou a chaleira elétrica. — Você não precisa de eletricidade ou bulhos, comentou Dolly. — Bem, digamos que os deuses ajudam quem se ajuda. Não faz sentido ter preguiça de executar coisas simples. — Outros teriam. — E tem — disse Bran, voltando a ele, quando pegava folhas de chá. Pensei no que aconteceu com Riley e no que Sauer e ela fizeram. — Então, esse feitiço encontrará qualquer um de nós que não esteja aqui. Tenho me dedicado um pouco a isso, desde que Ânica e Sauer foram captados em Capri. Mas outros assuntos se tornaram prioritários. Por isso, demorei para concluí-lo. — Estamos com um pouco mais de tempo nos últimos dias, não é? — Essa boa vida não vai durar para sempre. — Impaciente? — Irmão, eu posso ter todo o tempo do mundo. Mas, se o tempo for este, e todos nós acreditamos que é, não devemos desperdiçá-lo. — Concordo, embora tenha sido bom ter Sasha aqui com o tempo para pintar, sem ser assombrada por visões. — Ele preparou o chá e ofereceu uma caneca para Dolly. Depois olhou para o livro de feitiços. — O que tem em mente? — Sauer está com Sasha na outra torre. — Sim, desenhando o anel. Bran sorriu e se recostou. Dolly deu de ombros. — Eu respeito as mulheres, sem ressalvas. Só que estou mais acostumado a falar sobre guerra com homens. — Todos nós juntos não temos sua experiência em batalhas. Apesar de ter dito isso mesmo antes, Dolly agora balançou a cabeça. — O que não ajuda Nasna nesse momento. Deixando isso e a igualdade de gênero de lado, às vezes um homem deve falar com um homem e uma mulher com uma mulher. — Isso não muda muita coisa. — Bran. A exploração das cavernas submarinas não deu em nada além de uma redução de lista de locais possíveis. — Concordo. Foi o que achamos em Corfu e Capri. — Parece diferente aqui. Inquieto, Dolly olhou pela janela. — Não sei se são meus sentimentos em relação a este lugar ou se é o fato de realmente ser diferente. — Você voltaria? — Indagou Bran. — Isso é algo que tenho me perguntado. — Voltaria? Sabendo que não poderia ter salvo seu irmão naquela época, faria algo diferente se pudesse voltar aquele dia? — Claro que eu teria um período normal de vida, mas que vida seria? Sabendo que não havia feito nada por ele e feito tudo apenas por mim mesmo, tive tempo mais do que suficiente para concluir que fiz tudo o que pude. — Fracassei. — E isso sempre me acompanhará. — Mas fiz tudo o que pude e faria de novo. — Dolly fitou seu chá escuro e forte. — Você está querendo saber por que eu não pedi a Sauer que me levasse de volta para eu poder matar a bruxa antes de ela fazer mal a meu irmão? — Sauer faria isso, com certeza. A pergunta bruxo é... — Eu poderia mudar meu destino? — Não sei, mas uma coisa é certa. Você poderia salvar um irmão e perder outro. — Ou começar uma guerra que tiraria milhares de vidas. — Em minha opinião, não se deve interferir no passado. Até os deuses o deixam quieto. Mude um momento, mude uma eternidade. Dolly olhou para o fogo, a sombra e a luz. — Tenho pensado nisso também. Eu fracassei. E o homem que ele poderia ter sido foi perdido. E o homem que eu poderia ter sido foi perdido com ele. — O homem que você é basta. Estamos aqui os seis. Até certo ponto, levados pelos ventos do destino. Acredito que também por todos os passos que demos e todas as escolhas que fizemos. Bran esperou um segundo e arqueou as sobrancelhas que tinham a cicatriz. — O que você quer fazer? — Tenho pensado no que já foi dito nas visões de Sasha. No fato de ter vindo para cá quando há tantos outros lugares no mundo. Os deuses nos fazem pagar por todos os nossos passos e todas as nossas escolhas. E Dolly sabia que aquela seria a mais dolorosa. — Eu sei onde fica a caderno onde meu irmão morreu. É hora de voltar lá. É hora de procurarmos lá. Drolly franziu o senho ao notar a reação de Bran. — Você pensou nisso também? — Não importa o que pensei. Isso tinha que partir de você. Se estiver pronto, iremos juntos. Amanhã. — Amanhã — concordou Bran. — Tenho pensado em outras palavras que lhe foram ditas por uma bruxa ruiva que o amor dilaceraria seu coração com caninos e garras. Dolly quase riu. — Riley? — Ela não está tentando dilacerar meu coração. Conseguimos nos entender. Bran poderia ter continuado a conversa. Mas Sasha entrou apressadamente. — Ah, desculpem. Estou interrompendo? — Não, já terminamos. Dolly fez menção de se levantar. — Não vá. Quero a opinião de vocês dois. Depois de muitas tentativas, tem o design do anel de Sauer quase pronto. Ele foi se certificar de que Annika está ocupada e refletir um pouco sobre o desenho. Sasha virou várias páginas de seu bloco, cada qual contendo vários modelos que Dolly achou mais do que bons. Então parou em uma página, com um único desenho no centro. Havia usado lápis de cor para realçá-lo, o azul profundo da água marinha no meio, cercada por um halo de diamantes brancos, por sua vez, ladeados por duas safiras cor-de-rosa. O anel refletiu o brilho de três cores, rosa, branco e azul. — É lindo a cara dela. — Único — acrescentou Bran. — Como ela é única. Tomara que ele aprove da vontade de obrigá-lo a aceitar logo. Quero mostrá-lo para Riley. — O que você acha? — perguntou a Dolly. — Não é a minha área. Para mim, parece ótimo. Com muito brilho, o que ela adora. Estou pressentindo um mas. — Não é a minha área. — repetiu Dolly. Só estava pensando em quanto ela gostou do desenho ao redor do brasão de armas. Se os aros fossem entrelaçados... — Ah! — Sasha lhe deu um entusiástico soco no ombro. — É perfeito. Vou consertar isso agora mesmo. E se Sauer não aprovar, é porque tem algo errado com ele. Ela saiu apressadamente quando tinha entrado. — Bem, então isso está resolvido. Bran se recostou com o chá e sorriu para Dolly. — E, ao que parece, todos nós temos um papel aqui. As coisas são como devem ser. Contemplativamente, Dolly esfrigou o próprio ombro. Sua mulher está mais forte. — Em todos os sentidos. Aquilo não lhe tomou muito tempo. E Sasha concluiu que havia acertado na mosca quando encontrou Sauer pesquisando com Riley na biblioteca na torre. — Onde está a Annika? — perguntou Sasha. — Lavando roupas. — Nunca vi ninguém tão feliz fazendo isso. Sauer pôs a bússola sobre o mapa e balançou a cabeça. — E ela está tendo mais sorte lá do que eu aqui. — Eu tive muita sorte, disse Sasha. Acrescentei algo ao desenho. — Eu já estava bem satisfeito. — Não, 100%. Acho que a ideia de Dolly deixou perfeito. Riley ergueu os olhos do livro. — Dolly? — Ele deu uma sugestão. — Olha aqui, Sauer. Os aros. Podemos entrelaçá-los com o mesmo desenho que usei no brasão. — Não sei se... — Então ele entendeu. — Ah, sim, claro. Por que não pensamos nisso antes? — Não sei. — Riley. — Ela vai dar saltos mortais ao ver o desenho. — Você acertou em cheio, Sasha. — Aprovado, atirador? — Aprovado. — Leve para Bran. — Para ele já começar a fazer, sugeriu Riley. — Tem razão. Sauer guardou a bússola no bolso e pegou o desenho que Sasha arrancará do bloco. — Obrigado. Sasha o observou ir. — Você queria que ele fosse embora. — Não estávamos chegando a lugar algum aqui. Tudo parece parado. Preciso me mexer. Talvez devamos arrastar Annie para fora da lavanderia e treinar aqueles saltos mortais. — Ainda sou péssima nisso. — Exatamente. — Tem mais uma coisa que eu queria falar. Riley se afastou da mesa e girou os ombros. Seja o que for, podemos conversar depois dos exercícios. — Estava inquieta, admitiu Riley, arrastando os amigos para fora. Não havia conseguido afastar a inquietação. Não com trabalho, mergulho, sexo nem sono. No minuto em que sua mente se desviava da tarefa que estava realizando, a inquietude recomeçava. Então talvez precisasse de um tempo afastado dos homens e de uma boa atividade física que exigisse uma conexão corpomente. O céu estava azul, quase sem nuvens, e o sol brilhava. Satisfeita, Riley atirou para o lado o casaco com capuz que pegaram ao sair e ficou com as mãos na cintura, usando uma camiseta vermelha desbotada. Ali não era Capri ou Corfu, mas o verão irlandês, que poderia durar um dia inteiro, era simplesmente maravilhoso. Ela começou com uma corrida, executou os saltos mortais triplos e aterrissou em pé. Ah, sim, estava voltando a ser ela mesma, e Sasha vinha melhorando. Claro que seus pousos ainda eram vacilantes, mas ia ganhando altura. Só que ninguém chegaria perto de Annika. Ela parecia ter asas em vez de cauda. Seguindo as ordens da sereia, Riley deu um salto mortal para trás, girou e deu um chute à lateral. Meu Deus, ela queria ter com quem lutar. A ordem seguinte de Annika fez Sasha se sentir um pouco incomodada, mas ela partiu para cima de Riley, que lhe deu um impulso com as mãos e a levantou com força. Na opinião de Riley, o mortal foi mais do que razoável e o pouso, mal feito, mas Sasha se firmou rapidamente e deu um soco no ar. Consegui! Vou fazer de novo. Melhor. Desta vez, ao ser jogada para o alto, Sasha simulou estar usando a besta. Riley se viu sorrindo, mesmo quando a amiga errou o pouso e caiu sentada. Mais uma vez, gritou Riley. Novamente, Sasha conseguiu. E fez uma dancinha da vitória, como o rock no topo da escadaria. Uma hora depois, Riley estava bastante suada, sentindo os músculos bem trabalhados e a mente clara. E a inquietação voltou. Bem, nos exercitamos. E como? Sasha se sentou no chão para se alongar. E agora, o que vamos fazer? Não sei, respondeu Riley, massageando o ombro. Ainda está com dor? Não. Balançando a cabeça para Annika, Riley alongou as panturrilhas e os jarretes. Estou bem. Pronta para combate. Acho que pronta para lutar. A espera está me matando. Estamos muito perto. Quero acabar logo com isso. Enquanto alongava os quadríceps, ela olhou para cima. Dolly estava no terraço, com a brisa lhe agitando os cabelos e os olhos nela. Depois de um longo momento, ela entrou. Droga! Você brigou com Dolly? Já solidária, Annika acariciou o braço de Riley. Você gosta de brigar com Dolly? Como se fossem preliminares. Sim. Não, quero dizer. Não estamos brigando. Provavelmente vamos brigar e tudo bem, é. Ela olhou para Sasha. Você já sabe, não é? Lamento. É difícil não perceber. Você sente algo por ele. Por que não sentiria? Não tenho problema com sentimentos. Só que tenho mais do que quero. E não sei o que fazer com eles. Eu não queria isso. E agora é como se não me largasse mais. Ah, você está apaixonada. Isso é maravilhoso. Annika tirou os braços ao redor de Riley. Não é maravilhoso para todo mundo. Deveria ser. Eu não sei. Se é isso, eu só... Por que não pode ser só sexo? Não tem nada de complicado. Sei como lidar. Vocês combinam tão bem. Riley olhou para Sasha, a boca é aberta. O quê? Combinam sim. Admito que eu estava preocupada porque vocês dois são combativos e teimosos. Eu não sou teimosa. Sou racional. E os sentimentos não são. Você me ajudou a entender os meus por Bran. Ver meu potencial. Sozinha e com ele. Por isso, eu digo a você. Se Doyle for quem você quer, vá atrás dele. Até certo ponto, eu entendo. Eu gosto de sexo, comentou Annika, jogando sua longa trança para trás. Sabemos disso e ouvimos. Riley reverou os olhos. É prazeroso e excitante, Gonçalo. Aprendi que é mais. Com o amor, sexo proporciona mais. Significa mais. Quando eu não tiver mais as pernas, ainda poderemos nos acasalar. Fico feliz. Mas, ao mesmo tempo, triste por saber que não vou poder caminhar com ele, cozinhar com ele, nem me deitar na cama e dormir com ele. Ah, Annie. Sasha foi abraçá-la. É tão injusto. Mas estaremos juntos, de verdade. Encontraremos um modo de ficarmos juntos o máximo possível e sermos felizes. Se Doyle fará você feliz, você deveria fazer o que Sasha diz. Como vou saber se ele me fará feliz? Descubra, respondeu Sasha. Você é esperta e cabeçadora demais para fazer diferente. Ele precisa de você. O quê? Ele o quê? Talvez ainda não saiba ou não aceite. Mas precisa de você. Quando o homem encontra o garoto e o garoto encontra o homem, a escuridão ecoa e sangue antigo é derramado de novo. Annie, vá chamar os outros, ordenou Riley. Rápido. O que você está vendo, Sasha? Lembranças e luto, vivenciados de novo, velhas feridas e cicatrizes abertas. Ela se alimenta da dor, desperta o antigo para ressurgir e atacar. Ela mente. Mantenham-se fortes e verdadeiros. E passem nesse teste, porque a estrela espera na escuridão, no inocente. Tragam a luz de volta para o homem, para o garoto. Vejam o nome, leiam o nome, digam o nome e encontrem o branco e brilhante. Sasha fechou os olhos e ergueu uma das mãos. Preciso de um segundo. Isso foi intenso. Quando sentiu o braço de Bran ao seu redor, se apoiou nele. Você se lembra do que acabou de falar? Perguntou Riley. Sim. E do que vi? Uma caverna. Mas não está clara. Mudou. Talvez fosse a luz. Sua luz no início, tão pura e branca, disse ela, baixando a mão para a de Bran. Então as sombras, não sombras. E ela veio, Nereza, não ela. Estou dizendo coisas sem sentido. Vamos entrar, sugeriu Sauer. Você poderá se sentar e se dar um minuto. Não. Aqui está ótimo. Ficou muito frio. Uma caverna. Mas não submarina. Tenho certeza disso. No início parecia grande, depois pequena. Mas grande o suficiente para todos nós ficarmos em pé. É um lugar ruim. Muito ruim. Os dedos dela se entrelaçaram nos de Bran. Coisas terríveis ali. Antigas e terríveis. Juntamente o que ela quer do que precisa. Meu Deus. Depois é exatamente o oposto. Feliz e tranquilo. Talvez tenhamos que livrar o local do que é antigo e terrível. E isso mude as coisas. Sasha sentiu para Riley. Talvez. Eu não sei. Só sei que temos que ir lá. Então ela se virou para a Dolly. Sinto muito. Temos que ir ao lugar onde você perdeu seu irmão. Eu sei. Falei sobre isso com Bran. Fazendo planos sem a turma toda? Disparou Riley. Começando a fazer. Conheça a caverna e se encontrá-la. Fica a menos de cinquenta quilômetros daqui. Você pode me mostrar no mapa para que eu a registre. Disse Sauer. Só por precaução. Vamos mapeá-la. Bran afagou o ombro de Sasha. Está bem agora? Sim. Eu diria que um pouco de comida viria a calhar. E vinho. Isso nem vou discutir. A comida está pronta. Avisou Sauer. Anne. Por que não vai checar isso? Vou buscar o mapa. Sauer deu um puxão na mão dela. E deixou o Doyle sozinho com Riley. Não gosto de me explicar. Começou ele. Então não se explique. Riley fez menção de ir embora. Mas ele segurou o braço. Eu quis falar com um irmão e bruxo. Porque se tratava de voltar para onde perdi um irmão. E matei a bruxa. Que me amaldiçoou. Tudo bem? Só isso? Meu Deus, Doyle. Entenda. Todos nós sabemos que isso é horrível e brutal. Então você sentiu necessidade de conversar com o Bram primeiro. Tudo bem. Eu, nós vamos com você. Eu teria falado com o Sauer antes de falar com você. Agora você está me irritando. Por que você veio para cá com a Anika e Sasha? Eu queria treinar um pouco e Sasha está precisando. Ela murmurou uma imprecação. E me dei conta de que queria ficar um pouco apenas em companhia feminina. Doyle hesitou. Então diminuiu a pressão no braço dela. Se eu tivesse uma vida a perder, a entregaria em suas mãos. Isso significa confiança e respeito, disse ele. Eu poderia ser uma idiota e falar que é fácil para você dizer isso. Mas não sou idiota. E sei que não é fácil. Está tudo bem. Doyle agarrou os cotovelos dela. A puxou para cima e a beijou. Você não é uma irmã para mim. Que bom. Mas você é essencial. Indo para onde vamos amanhã, quero que esteja comigo. Perplexa e comovida, Riley tocou o rosto dele. Eu estarei. Ele a pôs no chão. Pensou por um momento e depois lhe segurou a mão. Em vez de apertá-la, a manteve na sua, enquanto eles desciam a escada. Saíram cedo, armados. Riley ia na garupa da moto de Doyle, deixando a costa rumo às colinas verdes e ondulantes e serenas sob um céu azul suave de verão. Ela imaginou Doyle seguindo um rumo parecido, montado em um cavalo, naquele dia terrível. Cascos batendo no chão, o manto esvoaçando enquanto ele ganhava velocidade. Uma viagem mais rápida agora, pensou. Enquanto eles faziam curvas, elírios do campo amarelos dançavam o sol. Porém, mais difícil para ele. Antes, ele acreditava que salvaria o irmão e o traria para a casa e a família. Agora, ele sabia que nunca faria, mas se eles encontrassem a estrela... Será que aquele lugar que um dia contivera tanto mal, agora servia como lugar de descanso da Estrela do Gelo? De qualquer maneira, eles enfrentariam uma batalha. E ela estava mais do que pronta. Tentou não pensar muito sobre isso, nem se aprofundar nos próprios sentimentos. Isso estava longe de ser uma prioridade agora, lembrou a si mesma. E o que ambos sentiam, não estava acima do destino dos mundos. Doyle reduziu e pegou uma trilha estreita e acidentada. A partir deste ponto, vamos a pé, disse ele. O carro de Bran não pode passar daqui. Riley desceu da moto. Qual a distância? Pouco mais de um quilômetro. Doyle parou e olhou para a esquerda, por cima de uma parede de pedra, para uma pequena fazenda, onde um cão malhava, cochulava o sol e vacas pastavam no campo abaixo. Enquanto ele estava lá, a casa da fazenda, com seus detalhes azuis, suas construções, um velho trator e até mesmo um cão malhado, desapareceu. No campo e na colina, ovelhas pastavam. Um garoto cochilava recostado em uma pedra. Ele abriu os olhos azuis e fitou Doyle. Ali, está vendo? O cão. O garoto. Eu o vi naquele dia. Está me olhando agora. Não tem nenhum garoto. Riley manteve uma das mãos no braço de Doyle e olhou para trás, de onde vinham Bran e os outros. Os cabelos dele são quase brancos sobre o boné. Está semi-adormecido, com um cajado no colo. Tem uma mancha, um borrão no ar. Bran ergueu a mão e afastou, estreitou os olhos contra a distância e afastou de novo. A fazenda estava tranquila e o cão continuava a dormir. Nereza está mexendo com a sua mente. Ao ouvir as palavras de Saur, Doyle assentiu. Seguindo esta trilha, cerca de um quilômetro, a caverna fica em uma colina de pedras e capim. Há um pequeno lago dentro. Estava escuro naquele dia. E o que vivia dentro do lago, lembrou-se Doyle, enquanto eles começavam a caminhar. Deslizaram sobre a superfície oleosa como cobras. Agora, ao longo da trilha estreita, havia lírios amarelos e sebes carregadas de fúcsias. Uma pega passou voando por eles. Uma pega representa a tristeza. Quando se aproximaram da caverna, Doyle viu os símbolos e os talismãs, esculpidos em madeira e pedra, feitos de pala e gravetos, avisos e proteções contra o mal. Como os outros não disseram nada, Doyle soube que eles só viram a parede irregular de pedra, as flores silvestres e as vacas espalhadas no campo. Um corvo desceu voando e pousou. Quando Riley estendeu a mão para a arma, Doyle ficou ao lado dela. Pelo menos você está vendo isso. Ele desempanhou a espada e partiu o pássaro em dois. No caminho, mais árvores surgiram e mais pássaros piaram. Ele se virou para a direita e andou a passos largos sobre a proteção da alameda. Água escura entre grama selvagem e nenúfares, depois preta e oleosa, ondulando com o que vivia abaixo. O que você está vendo? Perguntou ele para Riley. Um lago com nenúfares, precisando de um pouco de limpeza. Mais sujeira. Bran ergueu novamente uma das mãos e, através dela, a água densa e preta. A caverna. Sasha apontou para a entrada alta e escura. Sangue e ossos. Um caldeirão com um caldo borbulhante. Não está limpa. Não está. Ela mente e tudo dentro é uma mentira. Sasha deixou escapar um suspiro e se impertigou. Ela está à espera. Melhor eu entrar sozinho, avisou Dolly antes que alguém pudesse protestar. Não há nada que ela possa fazer comigo. Nem vem. Nisso eu concordo com Riley, disse Sauer. É tudo ou nada. Meu voto é tudo. Riley sacou a arma. Acenda a luz, Bran. Seria bom vermos para onde estamos indo. A boca da caverna se iluminou, se inundou de luz, branca e intensa. Juntos, eles foram na direção dela e entraram. A caverna era alta e larga, como Dolly se lembrava. Folhas e agulhas de pinheiro, sopradas pelos bento, cobriam o chão. Fezes de animais que a haviam usado como abrigo. Camadas irregulares de músculo e ervas daninhas nas paredes de pedra. Vamos nos espalhar, disse Riley. Olhar por aí. Fiquem por perto, preveniu Sasha. Algo não está certo. Vamos em dupla. Sasha tem razão. Bran espreitou através da própria luz. Algo não está certo. Riley se agachou para examinar meticulosamente a parede da caverna. A não mais de 60 centímetros, Dolly corria as mãos pela parede, esfarelando o musgo. A tensão apertava sua nuca como garras. Os músculos abdominais se contraíram como o faziam antes de um salto para a batalha. Ele ouviu Annika falando em voz baixa com o sábio e as botas de Riley arranhando o chão enquanto ela caminhava ao longo da parede. A luz mudou para um cinza sujo e o ar ficou gelado. Dolly se virou. Ossos cobriam o chão e ele sentiu o cheiro de sangue que vinha da terra. No centro da caverna um caldeirão preto fomegava sobre um fogo vermelho como um ferimento recente. A bruxa que ele havia matado mexia o caldeirão com uma concha feita de um braço humano. Seus cabelos eram emaranhados loucos de caixos pretos e seu rosto exibia uma beleza ofuscante quando ela sorriu. — Você pode salvá-lo. Voltar no tempo aqui e agora — ela apontou. Ali, esparramado no chão da caverna, branco como gelo e sangrando de uma dúzia de ferimentos, estava seu irmão. A mão que ele lhe estendeu foi trêmula. — Dolly, me salve, irmão! Com a espada na mão, Dolly se virou para atacar a bruxa, mas ela desapareceu rindo. — Ele correu para o irmão e se deixou cair ao lado dele, como fizera antes, tanto tempo antes. Sentiu o sangue em suas mãos. — Estou morrendo. — Não, eu estou aqui, Faelin. Eu estou aqui. — Você pode me salvar. — Ela falou que só você pode me salvar. — Me leve para casa. Quando um filete de sangue escorreu de seus lábios, ele estremeceu. — Estou com muito frio. Preciso estancar o sangramento. — Só tenho um jeito de fazer isso. — Matando-os. O sangue deles pelo meu. Mate-os e eu viverei. Voltaremos para casa juntos. A mão do irmão agarrou a sua. — Não fale comigo de novo, Delterre. — Não me deixe morrer aqui. Mate-os. Mate todos eles em troca de minha vida. Segurando o irmão nos braços, Dolly olhou para trás. Os outros lutavam com revólver e besta, luz e braceletes, faca e punhos, enquanto a morte voava pelo ar, enfumaçado da caverna. Ele não os ouvia, mas ouvia as súplicas do irmão. — Eu sou seu irmão, aquele que você jurou proteger seu sangue. Mate o bruxo primeiro. O resto será fácil. Dolly tocou o rosto do irmão e, levantando-se, ergueu a espada. Capítulo XV A raiva nele era fria, uma fúria gelada, com lambidas de sangue quente e loucura. Seu irmão, jovem e inocente, sofrendo, a vida se esvaindo dele, de um corpo destroçado pela dor. A guerra gritava ao seu redor. Sempre a guerra. Através do ar fétido viu Riley atingir um inimigo com sua faca e depois outro, enquanto gritava algo que ele não conseguia ouvir. Ela não via que ele não era mais parte deles agora? Fora removido. — Naquele momento, estava distante e separado. — Isolado. O raio de Bran e as flechas de Sasha não podiam penetrar à distância. — Meu irmão — pensou. — Meu sangue. — Meu fracasso. — Salve-me. Mais uma vez, Riley olhou para baixo, para o rosto que o assombrava havia séculos. Tão jovem e inocente, tão cheio de dor e medo. Imagens alegres e tristes passaram por sua mente. Failing tentando não chorar quando Riley lhe tirou uma farpa do polegar. Como ele havia rido ao montar um pônei pela primeira vez. Como tinha crescido. Ainda assim, sentava-se, com olhos ávidos ao lado do fogo, enquanto o avô deles contava suas histórias. E agora aquela imagem dominava tudo. Failing, com o rosto branco, como ossos e olhos enlouquecidos de dor, sangrando aos seus pés. E o garoto ergueu a mão trêmula para o homem. — Faça isso e eu viverei. Só você pode me salvar. — Eu teria dado minha vida para salvar meu irmão. Você não é meu irmão. E, enrigelado, Dolly cravou a ponta de sua espada no coração da mentira. Ela gritou, dilacerada, desumana. Seu sangue preto ferveu e se transformou em cinzas. Agora a espada era vingança, fria e cortante, enquanto Dolly atacava tudo e todos que vinham. Se usavam garras ou bicavam, não sentia nada. Dentro dele havia outro grito. Um grito de guerra, ecoando seus ouvidos e vibrando em seu coração. Mil batalhas lhe vieram à mente enquanto sua espada golpeava e cortava. Mil campos de batalha, dez mil inimigos sem rosto, como as criaturas loucas criadas por uma deusa vingativa. Sem retirada, morte a todos eles. Dolly viu uma das criaturas cravar as garras nas costas de Saur. Com apenas uma das mãos, ele a cortou. E, então, pisou com sua bota naquela cabeça perversa até reduzi-la a pó. Virou-se para matar mais e viu que nada restava deles além de sangue e cinzas. Viu Sasha se ajoelhar e acenar enquanto Bran corria até ela. Ânica abraçando Saur e Riley, com a arma abaixada e a faca ensanguentada ainda na mão observando-o. Dolly se deu conta de que estava ofegante com a mente repleta de tambores tribais. E ele, quando lutara em inúmeras guerras, estava trêmulo na vitória. Ele se esforçou a se virar para Bran. — Purifique o local. — Saur está ferido. — Eu estou bem. Saur apertou o braço de Ânica enquanto encarava Dolly. — Eu estou bem. — Purifique o local, repetiu Dolly. — Não é o suficiente para matá-los. — Sim. Bran ajudou Sasha a se levantar. Sua mão, Faid, e a sua, e de todos, carne para carne, sangue para sangue. Bran colheu o sangue dos ferimentos deles na palma de uma das mãos e ergueu a outra, que se encheu de puro sal branco. Com o sangue derramado, rechaçamos a escuridão. Ele caminhou em um círculo ao redor de todos, derramando o sangue deles misturado no chão. — Com o sal agora abençoados, deixamos nossa marca, disse ele. Refazendo seus passos e deixando cair por entre os dedos. Com a luz para brilhar, ele estendeu as mãos para o chão. Que o fogo queime a mentira profana e erga as chamas para purificar. O fogo surgiu, brilhou e se espalhou ao redor do círculo que ele criara, vermelho e quente, branco e frio. E, por último, azul e tranquilizador. — Que o mal seja banido deste lugar, vencido com coragem, luz e graça. Nós seis o testemunhamos de bom grado que assim seja. O círculo de fogo se inflamou, deixando o ar em um tom suave de azul, e depois desapareceu. — Está feito! Dolly assentiu e embainhou a espada. Se a estrela estiver aqui, vai ter que esperar. Temos feridos para cuidar. — Simples assim? Perguntou Riley, enquanto ele saía a passos largos. Bran a fez parar quando ela tentou segui-lo. — Isso fica para depois. — Todos estamos bastante feridos. Tenho um pequeno kit no carro, mas... — Sauer, você consegue nos transportar para lá? Prefiro não fazer isso naquela cam... Não fazer nem aquela caminhada curta. Ele está ferido nas costas, no braço. — Não é nada grave, garantiu Sauer para Annika. Posso fazer isso. Sasha saiu mancando com a ajuda de Bran. Riley ignorou os próprios ferimentos, embora a parte de trás de seu ombro ardesse muito, e a acompanhou. Dolly ficou. Seu rosto era uma máscara sobre os respingos de sangue. — Vamos para onde deixamos o carro e a moto, pediu Bran. — Vamos, concordo Sauer. É mais fácil assim. Com a mão não totalmente firme, ele pegou a bússola, respirou fundo e a sentiu. Riley sentiu um rápido solavanco e se viu ao lado da moto de Dolly. Notou que Sauer não se opôs quando Annika e Sasha o ajudaram a entrar no carro. — Eu dirijo — disse ela para Dolly. — Ninguém dirige minha moto — retrucou ele. — Hoje eu dirijo. Olhe para suas malditas mãos. Ela tirou uma bandana desbotada do bolso de trás da calça e a estendeu para ele. — Enrole isso nos ferimentos e não seja um idiota. Riley montou na moto e a pôs em funcionamento. — Vai sarar antes de voltarmos. Não dou a mínima. Suba ou vá a pé. Como Dolly sabia que não estava tão calmo quanto queria e precisava, subiu na garupa. Riley dirigiu a moto, como dirigia tudo na vida. Perigosamente rápido. Mas ele estava no clima para isso. Ela dirigia bem, o que não surpreendeu, e os conduziu em retas e curvas, passando por sebes e muros de pedra. O borrão era bom para ele. Como a dor e a ardência de seus ferimentos sarando. Por enquanto, encobrindo o pesadelo íntimo. Quando Riley parou na casa e desligou o motor, Dolly se julgou curado e calmo, e demorou alguns segundos para perceber que ela não estava nenhuma coisa nem outra. — Você esqueceu que havia outras cinco pessoas naquela caverna? Perguntou Riley. Ou simplesmente decidiu que era o único capaz de fazer o trabalho? — Eu fiz o que precisava fazer. Ele se afastou, porque suas próprias palavras trouxeram de volta o rosto do irmão e a ponta mortal de sua espada em seu peito. — Besteira! Riley estava prestes a segui-lo, quando Sasha o divertiu. — Riley! Ele está com dor. Ele parou de sangrar antes da metade do caminho de volta. Não esse tipo de dor. — Pode me ajudar com Saur? Bran pegou Sasha no colo. Vamos curar a carne e depois o espírito. — Estou bem, só um pouco. Saur cambaleou enquanto Ânica o amparava. — Zonzo! Riley percebeu sua palidez e as pupilas dilatadas. Ele não estava nem um pouco bem. — Estou com você, cara. Grato pelo apoio, ele passou o braço ao redor dos ombros dela e sentiu a umidade. — Este não é o meu sangue, doutor. É o seu. Sofri alguns cortes. — Anne? — Tenho alguns ferimentos, mas podia ter sido pior. Saur os bloqueou para me proteger e um deles o feriu nas costas. Então, Doyle? — Sim, eu vi essa parte. Eles se arrastaram para dentro e foram para a cozinha, onde Bran, com a ajuda de Doyle, já estava cuidando dos ferimentos na perna e nos braços de Sasha. — Quero uma cerveja, conseguiu dizer Saur, desabando em uma cadeira. — Quem não quer? retrucou Riley. — Tira a camisa dele, Anne. Aposto que você sabe como. Ânica esboçou um sorriso enquanto tirava a camisa rasgada e ensanguentada de Saur. — Pode me ajudar? — Bran, o ferimento é muito profundo. Riley deu uma olhada e silvou. — Parece que já começou a infeccionar. — Um momento. Beba isso, H. — Já está melhorando. Sasha bebeu. — Sinceramente, está melhor. Cuide de Saur. — Ânica e Doyle. Um ajuda o outro. — Ela só precisa de um guento agora, indicou Bran. — Ânica, passe até nos cortes pequenos. Tem veneno. Ele foi até Saur e deu um sorriso choco para Riley por cima da cabeça do amigo. Tirou de seu kit uma faca, uma ampola e três velas. Acendeu as velas com a mente e depois pegou uma tigela pequena. — Preciso extrair o veneno primeiro. — Ele está tremendo, disse Riley, quando Saur começou a bater os dentes. — Segure-o firme, porque vai doer como mil infernos. Prepare-se, Saur. — Certo, sim. Olhe para mim. Riley lhe segurou as mãos. — Tem uma pergunta. — Homem de ferro versus Hulk. Quem ganha? — Homem de ferro. Riley balançou a cabeça. — Hulk o esmagaria. — Sim, claro, é mais forte. Mas não tem estratégia. O Homem de Ferro tem experiência, intelecto. Hulk tem instintos primitivos. — Isso não. — Droga, droga. — Aguente firme, sussurrou Bran, enquanto usava a faca enfeitiçada para drenar o sangue envenenado para uma tigela. Com um sorriso soluço, Ânica se afastou de Sasha e se jogou no chão ao lado de Saur. Saur apertou tanto as mãos de Riley que ela imaginou os ossos se partindo, mas continuou. — Intelecto versus instinto. É difícil avaliar. — Assim diz a... — Droga, droga. — Loba. — Sim, tenho conhecimento de causa. Pense no assunto. — Bom, Sr. Spock contra Hulk. Ofegante e tremendo, Saur serrou os dentes. — Você está misturando séries, droga. — Quase terminando, prometeu Branagh. — Está ficando limpo. — Está bem, está bem. Riley viu a cor de Saur voltar e sentir o aperto na mão diminuir. — Agora só falta um guento. Quando Bran o aplicou, Saur fechou os olhos e suspirou. — Ah, sim, isso funciona. — Não chore, Anne. Ele soltou uma das mãos de Riley e acariciou os cabelos de Ânica. — Eu estou bem. Agora deixe Sasha terminar de cuidar de você. — Está tudo bem? — Anne quegueu a cabeça e fitou Bran com os olhos chorosos. — Está, respondeu ele. — Por enquanto. Aplique um guento nos ferimentos a cada duas ou três horas. Antes de ele ir dormir, vou examiná-lo de novo. Agora está limpo e sarando. Teria sido pior, muito pior, se aquele desgraçado, aquela coisa, o tivesse ferido mais fundo. — Obrigada. — Doyle cutucou Saur com o ombro. — De nada. — Cerveja? Saur apenas ergueu o polegar. — Você é meu coração, exclamou Ânica e beijou Saur suavemente. — É meu herói. Só tenho alguns ferimentos leves. — Sasha, Riley está pior. — Droga, ela tem um feio no ombro. Saur se levantou um pouco trêmulo. — Cuide disso, amigo. Resignada, Riley tirou outra blusa que nunca mais seria a mesma e se sentou com seu top preto e seus jeans, enquanto o Bran examinava o ferimento. — Fico feliz em dizer que não é nem de longe tão grave quanto o de Saur, e não vou precisar drenar com faca. — Eba! — Cerveja? — ofereceu Saur. — Tequila, respondeu ela, dose dupla. — Vou buscar. Aquilo doeu, e doeu o suficiente para ela engolir o primeiro shot e erguer o copo. — Mas, quando a dor aliviou, ela engoliu a segunda dose e ficou sentada, enquanto o Bran tratava os cortes menores e arranhões. — Tudo bem, agora é sua vez. Sasha apontou para Bran. — Annie, vamos curar quem nos cura. — Eu também vou querer uma cerveja. — Doe, ele foi buscar. — Sua maldição o curava, pensou. — E seus amigos? — Curavam uns aos outros. Ele ficou ali, tão isolado quanto ficou durante aquele horror na caverna. Virando-se, dirigiu-se à porta. — Ninguém sai, disparou Riley. — Quero tomar um pouco de ar. — Vai ter que esperar. — Você não me dá ordens, Gwyn. — Desta vez eu dou, disse ela, fria, enquanto tratava-se dos ferimentos de Bran, e Sasha olhava para Doile. — Ninguém sai até conversarmos sobre o que aconteceu. — O que aconteceu? — Doile quis se livrar daquilo, enquanto tirava a maldita bandana da mão. — Entramos em uma luta, já esperada, e vencemos. — Isso não é tudo. — Ela bloqueou você, continuou Bran. — Usou o lugar e as lembranças contra você. — Ela o manipulou, ou tentou manipular, cara, concordou Sauer. — E não conseguimos chegar até você. Era como se tivesse uma parede, um maldito campo de força. — Nós de um lado e você do outro com... — Você ouviu? Riley decidiu tomar mais uma dose. — Um homem. Na verdade, um garoto. Jovem, sangrando. — Não podíamos ouvir, mas vimos que você estava conversando com ele. — Como se estivesse em transe. — As criaturas de Nereza vieram, mas o deixaram em paz. Você estava... — Aprisionado, disse Sasha. — Acho que só fomos atraídos para isolar você, afastá-lo de nós, levá-lo de volta para o passado. — Eu já perguntei e volto a perguntar. — Se pudesse voltar no tempo e salvá-lo, você faria isso? Perguntou Bran. Dolly balançou a cabeça. — Não era ele. Dolly cedeu e se sentou. Parecia ele. Falava como ele. E no início, estava voltando, tendo outra chance. Eu não podia ouvir vocês. E até mesmo quando os vi lutando, aquilo pareceu vago e sem importância. Salvar meu irmão. Levá-lo para casa. Era o que importava. — Então por que não fez isso? Ele disse que, para salvá-lo, eu precisava matar vocês. Era o sangue de vocês pelo dele. — Falei com ele antes, mas podia salvá-lo agora. Só que tinha que fazer esta única coisa. Já tive mais do que minha cota de mortes. O que seriam mais cinco em troca da vida de um irmão que eu jurei proteger? — Ele pediu que você praticasse o mal, disse Ânica. — Sim. E foi quando eu tive certeza do que já sabia. — Não era, Faelin. — Ele nunca teria me pedido isso. Nunca. Era pura bondade. O nome dele significava sempre bom. E ele era. Ele, ele era como você. Deu-se conta a Doyle. Então, eu fiz o que tinha que fazer. — O quê? Riley engoliu a terceira dose de tequila. Em um minuto, você estava em transe. E no segundo, lutando como um louco. Enfiei a espada no coração dele. — No coração daquilo, disse Sasha com suavidade. No coração daquilo, Doyle. — Sim. E aquilo tinha o rosto de meu irmão. Ele se levantou. Agora preciso sair um pouco para respirar. Sasha pôs um ungüento de lado e beijou o alto da cabeça de Bran. — Se você não for atrás dele, Riley, vai me desapontar. Ele quer ficar sozinho. O que ele quer e do que precisa são coisas diferentes. Não sei o que... — Então, descubra. Vá atrás dele. — Droga. Riley pegou sua camisa arruinada e a vestiu enquanto saía. — Você é sábia e bondosa, Faide. Bran levantou a mão da noiva aos lábios. — Eu sei como é se sentir isolado. E sei como é amar quando o amor parece impossível. Riley não se sentia particularmente amorosa. No lugar de Doyle, teria chutado e socado qualquer um que ficasse em seu caminho. Ela lembrou a si mesma que poderia levar um soco, enfiou as mãos nos bolsos e atravessou o gramado até onde ele estava, na parede do penhasco. — Já disse tudo o que tinha que dizer. — Não quero falar com você nem com ninguém. — Bastante justo, pensou Riley, e ficou calada. — Vai embora. — Ir embora seria o mais fácil e preferível, admitiu ela. Escolheu o mais difícil, sentou-se na parede do penhasco e olhou para ele em silêncio. — Não tenho nada para lhe dizer. A fúria de Doyle machucava mais do que a ela. — Não tenho que justificar nada para você nem para ninguém. Ela continuou calada, o que só enravesceu. E ele a agarrou pela camisa e a puxou. — Eu fiz o que tinha que fazer, isso é tudo. Não preciso de você. Doyle ainda não tinha limpado o sangue, mas ela também não. O rosto dele estava severo e com a barba por fazer, e os olhos perturbados. — Instintos versus intelecto, pensou Riley. Ela seguiu seu instinto. Doyle tentou empurrá-la quando ela pôs o braço ao seu redor, mas ela apenas continuou a abraçá-lo. Quando o gesto fez doer seu ombro em processo de cura, ela cerrou os dentes e o abraçou com mais força. E o instinto provou ser a escolha certa quando ele se acalmou, e depois apoiou a cabeça na dela. — Não quero sua solidariedade. — Vai ter de qualquer jeito. E o respeito que acompanha. — Respeito uma ova. Ele soltou e recuou. — Eu tenho algo a dizer, e você vai ter que me ouvir. — Não, se eu amordaçá-la. Riley o encarou de queixo erguido. — Tente fazer isso e vai se machucar. — Nereza usou sua dor contra você e levou-o de volta para um momento em que sua perda foi mais intensa e lhe ofereceu uma mentira. A mentira era mudar o passado, que veio na forma de alguém que você amava e perdeu. Ela o enganou, Doyle, como fez comigo na floresta e com Sasha naquela primeira caverna em Corfu. Mas não com violência. Com crueldade. — Eu sei o que ela fez. Eu estava lá. — Não seja um idiota. Ainda mais quando vou destacar algo essencial. Você parece irritado demais para entender que foi mais forte do que ela. Fez o que tinha que fazer. Mas por que foi mais forte? — Não era meu irmão, começou Doyle. E ela se aproximou e deu um soco no peito dele. Besteira! Parecia ele. Falava como ele, sangrando e morrendo na mesma caverna em que você o perdeu. Você teve uma escolha. E não me diga que por uma fração de segundo não se perguntou se, caso fizesse o que ela queria, o teria de volta. Você quebraria a maldição. Não me diga que em todos os seus anos de vida, a escolha que fez hoje não foi a mais difícil. Para salvá-lo, eu teria cortado minha própria garganta, se preciso. Mas hoje, mesmo que eu realmente tivesse uma escolha e se fosse meu irmão, eu não teria sacrificado você nem ninguém daquela casa. Eu sei disso. Era importante ela saber mais do que ele poderia comprovar. Ela me isolou e me fez sentir esse distanciamento para que eu visse vocês lutando e pensassem. Qual o sentido daquilo tudo? Eles vão viver e morrer e eu seguiria em frente. Esta é a diferença. Três noites por mês, eu sou muito diferente. Não é a mesma coisa. Ah, não comece com esse seu papinho de eu vou viver para sempre. Sinta a minha dor. Deliberadamente dramática, Riley pôs a mão no coração. Eu vou viver para sempre, jovem, bonito e forte. Sinta meu tormento. Pare com isso, cara. Você não faz ideia do que... Blá, blá, blá. Por que não para um pouco com essa história de... Fui amaldiçoado há um século. Meu Deus, você é um pé no saco. Quer que passem a mão na sua cabeça? Vou buscar Sasha ou Annika. Riley começou a se virar e sorriu para si mesma quando Doyle lhe segurou o braço e a virou. Ela respondeu ao olhar furioso dele com um desprezo e gostou muito de como ele reagiu. Do beijo hábito e quente. De como as mãos dele a apertaram, moldaram e possuíram. Juntamente quando aquela boca agitou algo dentro dela. As mãos se suavizaram. Então, por um momento, houve verdadeira ternura. Riley fechou os olhos com força quando ele a abraçou e passou as mãos de leve por suas costas. Eu o amava mais do que posso dizer. Sei disso. Todos viram isso. Quando ele estava aprendendo a andar, me seguia por toda parte como um cachorrinho. Tão cheio de luz e de alegria. Quando eu o afastava, me sentia mal. Ele era como Annika. Deve ser por isso que gostei dela logo de cara. Não teve nada a ver com o fato de ela ser maravilhosa? Isso é um bônus, ele suspirou. Eu não conseguia ouvir você naquela névoa. Você parecia muito distante, mas eu sabia que você estava comigo. Ele se repostou e estudou o rosto de Riley. Isso, Nereza, não pode mudar. Ela não entende isso. É o que nos fará vencer. E somos mais espertos. Pelo menos eu. Muito mais. Agora, quem está sendo idiota? A verdade deve ser dita. Está mais tranquilo? Quero uma cerveja. E eu quero comida. É minha vez de preparar o almoço. Por isso, serão sanduíches. Você pode me ajudar. Estou encarregado do jantar. Então, eu ajudarei a comprar pizza. Ele olhou para casa, depois para Riley. E sentiu algo de si finalmente ficar livre. Combinado. Em sua câmara subterrânea, Nereza estava furiosa. As criaturas que enviara tinham fugido e se dispersado. Só restara Malmo. Apostos e até mesmo felizes em aceitar seu abuso. Ele deveria tê-los matado como porcos. Deveria ter feito o que eu mandei. Cadê esse amor humano? Cadê esse luto humano? É fraco. Fraco e falso. Ela arrancou a cabeça de um morcego e o atirou, ainda tremendo contra a parede. Assim, você vai se cansar, minha rainha. Nereza voou até ele, com os dedos curvados em garras para lhe arrancar os olhos. A um centímetro daqueles olhos amarelos doentios, parou. Suas mãos se suavizaram. E ela acariciou o rosto frio e áspero dele. Já estou forte de novo. Você cuidou bem de mim. Você é minha rainha, meu amor. Sim, sim. Ela deixou aquilo de lado e andou pela câmara. Com os espelhos bisotados nas paredes, via-se em diversos ângulos. Agora seus cabelos estavam mais pretos do que brancos e quase tão sedosos quanto antes. Sim, Malmo havia cuidado bem dela. Passou os olhos pelo espelho e as rugas de seu rosto se suavizaram. Quase desaparecendo. Teria sua juventude e beleza de volta. E mais, teria tudo. Vinho, ordenou para Malmo. Apenas vinho. Para acalmar, em vez de fortalecer. Sentada em seu trono, encostrado de joias, ela brincou de trocar as saias de pretas para vermelhas. Depois pretas de novo. Um truque de criança, mas depois de sua queda não havia conseguido fazer nem isso. Enquanto bebia o vinho, pensava. Estava forte o suficiente? Deixei minha sede de vingança obscurecer meu objetivo. Vou matá-los, é claro. Matar todos e me banquetear com eles. O imortal? Nada além de um brinquedo para atormentar por toda a eternidade. Mas primeiro, as estrelas. Eu as perdi de vista. Você estava muito doente. Não estou mais. Vou recompensá-lo um dia, meu querido. Vamos atrás deles. Estou mais forte, mas tenho um custo mais alto em enviar poder à distância. Precisamos estar o mais perto possível deles quando encontrarem a estrela de gelo. A viagem alcançará. A morte deles, quando as estrelas estiverem em minhas mãos, me rejuvenescerá. Tenho planos, meu querido, planos maravilhosos. Em breve, muito em breve, os mundos gritarão na escuridão. Em breve, as estrelas brilharão apenas para mim. E eu voltarei para a ilha de vidro. Beberei o sangue dos deuses e das irmãs falsas que me baniram. Governarei de lá. Ela ergueu o globo de todos e sorriu. Está vendo como a nébua se dissipa para mim e a escuridão surge? Vamos construir nossa fortaleza. E eu adotarei de um poder tão forte que reachará o chão e rasgará o céu. Ela dirigiu aquele sorriso feroz para Malmão. Prepare-se. Minha rarinha, eu irei com você para a ilha de vidro e me sentarei ao seu lado? Claro, meu querido. Ela dispensou com um gesto. Até eu não precisar mais de você, pensou. Neste dia, recompensaria a lealdade dele com uma morte rápida e limpa. Capítulo 16 Alguns dias de chuva torrencial deram mais cor e flores aos jardins, compensando o treino na lama. Não impediram que os seis guardiões determinados explorassem cavernas e locais históricos. Em suas pesquisas, Riley encontrou referências a pedras, a um nome muito especificado gravado nelas, que marcava o berço da estrela. Seguindo as suas pistas, eles exploraram ruínas, cemitérios e paredes de cavernas, enquanto a chuva incessante caía, deixando as colinas cada vez mais verdes e brilhantes. Com a chuva pingando na aba do seu chapéu, Riley estava na grama irregular de um cemitério, a névoa rasteira cobrindo suas botas. Atrás dela havia ruínas cinzentas de uma antiga abadia, logo depois da curva de um rio sobre as nuvens escuras. Em sua opinião, a atmosfera repletia cada glorioso detalhe gótico. Torcia, assim como havia feito em cada parada nos últimos dias, para que aquela atmosfera levasse Sacha a ter uma visão. Início do século XII, disse Riley. Solo fértil para plantações e animais. Muitos peixes no rio. Por isso, naturalmente, os Carny Williams tiveram que saquear o terreno. Sower olhou para o céu. Bonito e fantasmagórico. É úmido demais, né? Gosto de chuva. Única apontou para as flores roxas brotando das fendas. Faz nascer flores na pedra. Quanto ao nome da pedra, lembrou-lhes Riley. Devemos primeiro procurar nas lápides. Ajudaria se soubéssemos qual nome estamos procurando, disse Doyle. Culpe os deuses crípticos e seus mensageiros. Como reclamar não os levaria a lugar nenhum, Riley começou a caminhar. Ler lápides e pensar. Naquela altura, não parecia egocêntrico perguntar se o sobrenome que procuravam era o de um deles. Talvez de um ancestral. Certamente, o mais lógico seria estar em uma lápide ou marcação de sepultura. Fora isso, ela se perguntou se em algum ponto encontrariam os nomes das três deusas ou da jovem rainha gravados. Ou, talvez o nome da estrela, agachando-se, ela passou os dedos sobre um nome desbotado em uma pedra coberta de líquen. Provavelmente, em irlandês, reatla de orgur, já que é de ariord, ou talvez em grego ou latim. Vai ser difícil encontrar isso em um lugar tão aberto, começou o Doyle. E do jeito que aqui está molhado, parece que até que vamos sair nadando. Pedras, nomes, água. Aqui tem todos os três. Vale a pena dar uma olhada. E não é exatamente um lugar lotado de turistas. Qualquer turista que se preze passaria um dia como este em um pub. Eu também queria estar em um pub, pensou Riley, virando-se na direção da ruína. Ela entendia o antigo, bem como a base que lançava para o que vinha depois. Podia imaginar a vida dentro das paredes de pedra, de oração e intelecto, administração e serviço. E superstição. Alguns corpos tinham sido postos para descansar lá dentro. Sob lajes de pedra, em que nomes e datas eram como impressões digitais indistintas. Corruídas pelo tempo e pelo clima. Para ela, o lugar representava vida e morte. Lareiras acesas, panelas de fogo e vozes unidas em oração. Cheiro de incenso, fumaça e terra. Riley começou a subir uma escada de pedra estreita e curva. Notando onde vigas haviam sido desaparecidas, um dia sustentavam o segundo e o terceiro andares. Passou por uma abertura, para uma larga saliência com vista para o rio que fluía preguiçosamente abaixo. Avistou o pássaro empoleirado em uma árvore e puxou o resvolver sobre a janela. Relaxou. Era apenas uma gralha, descansando em uma tarde chuvosa. Lá embaixo, viu Annika girando com as mãos para o alto, como se para pegar a chuva. Ela sabe se divertir, né? Em qualquer lugar, concordou Doyle atrás dela. Riley virou a cabeça. As botas deveriam fazer mais barulho nos degraus de pedra. Não, se eu souber como pisar. Não tem nada aqui, Gwen. Tem história e tradição, arquitetura e longevidade. Estamos em pé, onde algumas pessoas enterradas aqui um dia viveram. Não é pouca coisa, mas não, não acho que seja esse lugar. Ela viu Sasha entrar nas ruínas com Bran. Ela está sentindo a pressão de todos nós. Já estamos aqui há quase três semanas. Riley seguiu o olhar dele de volta para Annika. Annika tem tempo, mais de um mês. Não chegamos tão longe para ficar parados ou apenas marcar passo, fazendo-a ter que voltar antes de terminarmos. De um ponto de vista tático, eu, no lugar de Nereza, esperaria esse tempo se esgotar, até um de nós, por natureza, ser separado dos outros. Resignado com a chuva, Doyle examinou a névoa e as pedras. Mesmo se encontrarmos a estrela antes, primeiro teremos que encontrar a ilha e chegar lá. E o tempo está passando. Que se dane a tática. Esse poderia ser o lema de Custer. É? Você esteve no território de Montana em 1876? Isso, eu perdi. Então, vou salientar que Custer era um egocêntrico arrogante e parte de uma força invasora que não se esquivava ao genocídio. Ele se deu mal. Acho que Nereza tem muito mais em comum com ele. O povo da Cota venceu a batalha, mas não a guerra. Empurrando o chapéu para trás, Riley inclinou a cabeça para estudar aquele rosto duro e bonito. Sabe, talvez eu esteja bloqueando Sasha, seja seu contraste, seu constante pessimismo, disse ela. Talvez. Não sou pessimista, sou realista. Sério? E o que há de realista na nossa situação? Aqui estamos nós, uma licântropa, um homem de 300 anos. Lá embaixo tem uma sereia saltitando em um cemitério, onde isso se encaixa no seu realismo. Somos uma enorme força mística. McClary, não se esqueça disso. Tecnicamente, eu tenho 359. Engraçado. Por que você não... Espere, espere. Ela estreitou os olhos. Em que ano você foi amaldiçoado? Em 1685, certo? Sim, por quê? Impressionada, ela deu um soquinho no peito dele. Faz as contas. 333 anos atrás. 3, 3, 3, 3. É um número de poder. Não vejo como isso. 3. Repetindo o número, Riley traçou um círculo no ar. Como diabos não pensei nisso? Ela agarrou o braço de Dolly e o puxou para a escada, quando no meio do caminho... Parando no meio do caminho, quando Bran e Sasha começaram a subir. Dolly tem 359 anos. Está muito bem para a idade dele, respondeu Sasha. E foi amaldiçoado em 1685. 333 anos atrás. Então Bran inclinou a cabeça e pôs a mão no ombro de Sasha. Como não pensamos nisso? Veja, Riley cutucou Dolly com o dedo. Não pensamos no número exato, porque o imortal arredondou. Mas só pode ser isso. Desculpe, mas qual é a relação? Sasha olhou para trás, enquanto Annika e Saur subiam. 3, repetiu Bran. Um número mágico de poder, como os nós. 3 homens e 3 mulheres em busca de 3 estrelas, criadas por 3 deusas, completou Riley. No ano que vem serão 334, retrucou Dolly. Agora é o que importa. Não seja estúpido. Dispensando, Riley acenou para os outros voltarem, para ela poder descer. Este tempo, este ano, 333 e este lugar, Irlanda, Clary, onde fica sua casa. Você nasceu lá, não foi? Na casa. A maternidade local estava lotada na época. Virando-se, Riley simplesmente bateu com as costas da mão no peito dele. Talvez isso termine onde começou, ou onde Dolly começou, e o relógio começou a correr no dia em que ele foi amaldiçoado. Em que mês de 1685? Perguntou Riley. Janeiro. Está ouvindo tic-tac? Sasha, quando você começou a sonhar conosco com as estrelas e com isso? Eu já disse, em janeiro, a partir do primeiro dia do ano. Exatamente, tic-tac, tic-tac. Você começou a ser atraída para isso quando Dolly completou seus triplos 13 como imortal. E você atraiu todos nós. Então ela olhou para Bran. Isso não é pouca coisa. Não, não é. Precisamos ficar atentos aos sinais. No fundo da casa tem um cemitério. Lápides. Sinto muito, cara, acrescentou Sauer. Onde nós moramos, treinamos e andamos há semanas, salientou Dolly. Sem olhar o escavar, Riley ergueu a mão ao ver a súbita fúria nos olhos dele. Escavar informações. Nunca desrespeitaríamos sua família, interveio Annika. É possível que ela esteja ajudando a proteger a estrela? É isso que Riley quer dizer? É exatamente isso. Olhe, Riley se virou para Dolly. O que eu faço, até mesmo as escavações, é por respeito aos que vieram antes. Nunca os profano. Nem apoio quem o faz, mesmo em nome da ciência e da descoberta. Precisamos checar isto, está bem? Sim, vamos sair da chuva. E amanhã, como as chances de a estrela surgir no túmulo de minha mãe são ínfimas, vamos mergulhar. Não importa como esteja o clima. Como Riley achava que todos tinham o direito de ficar de mau humor e queria pensar, ela se calou, enquanto o grupo voltava para o carro e se espremia lá dentro. Passou a viagem de volta usando o celular para reunir mais informações sobre o número 3. Três, três divisões de tempo, pensou em voz alta, passado, presente e futuro. Dos primeiros três números se originavam todos os outros. O que compõe um homem e uma mulher? Mente, corpo e espírito. Três, a maioria das culturas usa o três como símbolo de poder ou de filosofias. Os celtas, os druidas, os gregos, a cristiandade, a arte da literatura. E se diz Belte-Juice três vezes, comentou Sauer, justamente. E na terceira ele aparecia. Na verdade, eu não tinha pensado nisso. Os pitágóricos acreditavam que o 3 era o primeiro número. Eles estavam errados, não? Disse Doyle. Riley abaixou o celular e olhou para ele. Platão dividiu sua cidade utópica entre os três grupos. Trabalhadores, filósofos e guardiões. Os últimos sendo basicamente guerreiros. E em sua utopia, trabalhadores equivaliam a escravos e filósofos a governantes. Utopia, apenas para alguns. O que interessa é o 3, insistiu Riley. No minuto em que Bran estacionou, ela saltou do carro. Temos que dar uma olhada. Sabemos que para você é pessoal, mas pode ser parte do tudo. Então vamos dar uma olhada. Quando Doyle começou a voltar, Bran fez um sinal para Riley e depois acelerou seu próprio passo para alcançá-lo. O maior parte de minha família está enterrado em esligo, começou ele. Os enterrados aqui também são da família, de todos nós. Você não os conheceu. Eu conheço você, como todos nós conhecemos. Fale sobre eles. O quê? Alguma coisa, disse Bran. Quanto é alguma coisa de que se lembre sobre cada um deles. Assim podemos saber como eles eram. Como isso ajudará a encontrar a estrela? Não sei. Failing, o irmão que você perdeu. Você comentou que ele era bondoso e puro de coração. Então já sabemos como ele era. E seu outro irmão? Brian? Ele era inteligente e hábil com as mãos. Tinha uma esposa. Fionola, bonita como um raio de sol, apaixonou-se por ela quando tinha uns dez anos e ele a amou durante toda a vida, constante. Assim era Brian. E os filhos aqui, com eles? Perguntou Bran. Tinha mais três, além dos dois aqui. Mal os conheci. Doyle passou para seu último irmão. Cílian gostava de sonhar, fazer música. Tinha uma voz angelical que atraía as garotas como abelhas para o mel. Minha irmã Meire não está enterrada aqui, mas com o marido e os filhos no cemitério de uma igreja perto de Quilostini, Madonna. Obstinada. Sempre uma guerreira. Ele encontrou certo conforto em falar sobre os irmãos, os avós. Fez uma pausa a relambrar o pai. Ele era um bom homem. Amava a esposa, os filhos, a terra. Ele me ensinou a lutar e a construir com pedra e madeira. Não se importava com uma mentirinha se fosse divertida, mas não tolerava traição. Doyle prosseguiu. Minha mãe dirigia a casa e tudo dentro dela. Cantava enquanto preparava assados. Gostava de dançar também. Quando Meire teve o primeiro filho, ainda me lembro dela segurando o bebê, olhando para o rosto dele, ela disse, quem quer que seja, agora é Aiden. Ânica encostou a cabeça no ombro dele. Acreditamos que quando um de nós morre, vai para outro lugar. Um local de paz e beleza. Depois de algum tempo, pode escolher ficar lá ou voltar. É mais difícil voltar, mas a maioria volta. Apoio, pensou Doyle. Ânica, eu nunca agradeci pelas flores, conchas e pedras que você pôs nos túmulos. É para honrar quem eles são. Mesmo se escolhesse voltar, poderíamos não conhecê-los. Era assim que eles eram, um e parte. Eu sei, eu disse os nomes deles. Não há nenhuma estrela aqui. Só precisamos descobrir como abrir a fechadura. Vou trabalhar nisso, prometeu Riley. Talvez não esteja aqui. Talvez esteja dentro ou ao redor da casa. Ou num antigo poço, em algum lugar na floresta. Existem muitos lugares simbólicos aqui. Vamos entrar e fazer um intervalo. Os últimos dias foram sombrios. O intervalo será bom para todos nós. Tomar vinho com queijo e pão. Sauer disse que eu podia ser chefe esta noite. E eu faria... O que eu faço? Sopa de batatas em tigelas de pão. Bom para um dia úmido. Tigelas de pão. Como posso pensar em pesquisas quando vou comer em tigelas de pão? Questionou Riley. Sasha segurou o ombro dela. Tomando vinho primeiro. Pode ser que funcione. Vinho geralmente funcionava, na opinião de Riley. E gostou de bebê-lo em frente à lareira, com os pés para cima. Enquanto trabalhava em seu tablet. Especialmente quando o cheiro da refeição que Sauer e Annika estavam preparando invadiu o ambiente. Sasha parecia sentir o mesmo. Sentada no laude da cozinha, desenhando. Dolly tinha dito algo sobre um banho quente e desaparecido. Como achou que ele queria espaço, Riley o deixou em paz. Ela notou que Bran se ausentou por pelo menos uma hora. Voltou e saiu de novo. Logo após ajudar Annika a formar bolas de massa de pão, Sauer explicou que ela deveria cobri-las com um pano e deixá-las descansar por uma hora. Ele se esgueirou para fora da casa. Riley abaixou o tablet. E se tentássemos uma espécie de caça ao tesouro? Perguntou. Por que você caçaria um tesouro, indagou Annika? Não, é um tipo de jogo. Eu gosto de jogos. Sauer me ensinou com cartas e quando você perde, tira uma peça de roupa. Ah, mas só podemos jogar eu e ele. Sim, é melhor. Mas esse é outro tipo de jogo, Annika. É um em que você tem uma lista de coisas para encontrar. Como as estrelas. Então é uma busca, de certo modo. Sasha ergueu o olhar do desenho. Como uma calça ao tesouro vai nos ajudar a encontrar a estrela. É um modo de nos fazer vasculhar a casa. Procurar pelo inesperado. Não sei, admitiu Riley. A família de Dolly construiu esse lugar. Ele nasceu aqui. Três séculos depois, Bran construiu a casa dele neste local. Temos dirigido e caminhado por Clary e mergulhado no Atlântico. Só que faz mais sentido. É simplesmente mais lógico que a resposta esteja bem aqui. Não acha que Bran, sendo quem é, teria sentido isso? Como Riley havia pensado muito a esse respeito, tinha uma teoria. Acho que isso só começou realmente para nós em janeiro, depois da ressurreição involuntária de Dolly. Sim, todos nós, exceto você, sabiam sobre as estrelas da sorte antes de nos encontrarmos em Corfu. E isto é o outro componente da mistura. Todos nós sabíamos, menos você. O relógio começou a correr quando Dolly atingiu o número mágico. Riley se levantou para pegar mais vinho. Depois continuou sua explicação. É uma teoria sólida. Janeiro aciona o relógio. Você começa a ter visões sobre nós e as estrelas. Você demora um pouco, mas vai para Corfu. Assim como nós, mesmo tempo, mesmo lugar. Riley muito esperta. Ânica pegou mais vinho também. Pode apostar. Ela encostou sua taça na díânica e, sentindo-se generosa, levou a garrafa para Sasha e encheu a taça dela. Você está desenhando a casa? Eu adoro a casa. Não acho que seja algo mais do que isso, mas concordo com sua teoria. E, bem, Bran trouxe as outras duas estrelas para cá. Para esta casa, então, talvez seja seu motivo. Bem observado. Podemos vasculhá-la de alto a baixo. Até agora, segundo suas visões, a estrela está em um lugar frio. E há um monte, e há um nome e uma pedra. O primeiro item da lista de caça ao tesouro é a pedra. Você falou sobre o garoto encontrar o homem e o homem encontrar o garoto. Temos três homens, comentou Ânica. Tem razão. Um deles nasceu aqui. Pode ser isso. Ou... Riley tomou um gole de vinho. Pode ser simbólico de novo. Algo na casa do tempo de Dolly. Ou o que represente. Ela se interrompeu quando Dolly entrou. Quem diria que é tão fácil fazer você calar a boca? Ela não quer cutucar uma ferida, disse Sasha. Não há nenhuma ferida. Ao ver o vinho, ele pegou uma taça. Você estava certa. Toda aquela coisa de caprichos do destino me irritou. E acabei descontando em você. Riley quer uma caça ao tesouro para encontrar a estrela. A Ânica espiou por baixo do pano, satisfeita em ver que as bolas de maço estavam maiores. Uma caça ao tesouro? Mais ou menos, explicou Riley. Vamos listar coisas, símbolos e possibilidades. E começamos a procurar. O que mais temos que fazer em uma noite chuvosa? Ele mudou de posição e a encostou no balcão. Quer uma sugestão? Vocês podem fazer sexo, comentou Ânica. Dá tempo antes do jantar. Doyle sorriu para ela. Ânica, tem certeza que não posso convencê-la a trocar Sauer por mim? Não muito sutilmente, Riley ergueu o joelho e o pressionou firmemente contra a virilha de Doyle. É uma piada, porque ele sabe que Sauer é meu verdadeiro amor, disse Ânica. Que bom, disse Sauer ao entrar, seguido por Bran. Sauer, as bolas estão maiores. Não as minhas, Doyle abaixou o joelho de Riley. Não as suas. Ah, atirando o cabelo para trás, Ânica riu. Outra piada. Ele é um piadista, Riley empurrou o peito de Doyle, que não se mexeu. Você está bloqueando o meu caminho. Estou pensando no que podemos fazer antes do jantar. Eu vou aproveitar este tempo, anunciou Sauer. Anne, não podemos fazer sexo agora. Tenho que preparar o jantar. É a minha vez. Anne, insistiu ele e foi lhe dar um beijo. Sasha poderia observar as bolas de massa, murmurou Ânica e abraçou o pescoço dele. Eu te amo muito. Tudo em você. Tudo que você é. Vá logo para o quarto, murmurou Doyle. Cala a boca, disse Riley. Você se lembra de quando Riley e eu fomos para Dublin? Perguntou Sauer. Fiquei magoada por não terem me levado e os outros ficaram zangados porque... Sim, vamos pular essa parte, interveio Sauer rapidamente. Eu fui comprar algo para você e Riley me ajudou. A surpresa. Mas você nunca me contou o que era. Vou lhe dar agora. Porque você gosta de chuva. Estamos fazendo sopa e somos uma família. Você é minha família. Seja minha para sempre, Ânica. Ele tirou do bolso um par de conchas polidas. São lindas. Quando Ânica estendeu a mão para as conchas, ele as abriu. Ela levou as mãos à boca. Um anel. É para mim? Feito para você. Nós o desenhamos, todos nós. Riley me ajudou a encontrar as gemas e Bran. Bem, se encarregou da magia. A gema azul. Eu conheço. É preciosa. Possui o coração do mar. E você possui o meu. Para sempre. Quer se casar comigo? Sauer. Ela pôs uma das mãos em seu coração e a outra no dele. Você pode pôr o anel no meu dedo, como Bran fez com Sasha? Vou considerar isso um sim. Ele deslizou o anel pelo dedo dela. É mais lindo e mais precioso do que tudo que eu tenho. Exceto você. Serei sua para sempre. Ânica foi para os braços dele. Riley selar o noivado com um beijo e o apertou com força. Muita força. Eu achava que já tinha a maior felicidade. Mas esta é ainda maior. Essa é a nossa Anne. Desta vez, Riley afastou o Dolly com o cotovelo. É tão lindo. Contém o mar. E a rosa significa alegria. E os aros são para tudo. Para a família. Obrigada por ajudar. Ela deu um beijo na bochecha de Riley. Obrigada. Depois na de Sasha e na de Dolly. E a você pela magia. Ela abraçou o Bran. Anika ergueu a mão com o anel. Olhem. É tão lindo. A melhor das surpresas. Ela pulou para os braços de Sauer. Rindo enquanto ele a beijava. Hum. Sasha vai terminar o... Ela se sobressaltou quando o timer apitou. As bolas. Irmão. Cumprimentando-o com a cabeça, Dolly ergueu sua taça. Você nunca terá um momento de tédio pelo resto da vida. Sauer observou Anika tirar o pano que cobria a massa. Como um mágico contemplando um truque. Tomara. Eles tomaram sopa, beberam vinho e discutiram teorias. Interessante, considerou Bran. E a ideia de que a estrela pode estar dentro desta casa ou até mesmo ser parte dela. Seus construtores poderiam ter mencionado isso, comentou Dolly. Não ligue para o cético de três séculos ali no canto. Decidindo ignorar Dolly, Riley partiu um pedaço de pão e comeu. A hipótese, assim como esta busca, se baseia no fato indiscutível de que existem realidades alternativas, paralelas. Aceitando isso, passamos para outros fatores. Dolly foi amaldiçoado em janeiro, 333 anos atrás. Em janeiro, Sasha começou a ter visões com as estrelas da sorte conosco. Conclusão. Este foi o pontapé inicial. Todos nós fomos atraídos para Corfu, continuou Bran. Três de nós se conheceram no dia em que chegaram ao mesmo hotel. Dias depois, nós seis lutamos pela primeira vez com Nereza. Durante nosso tempo lá, um vínculo foi formado. Ele ergueu a mão para Sasha e a beijou. Em vários níveis. Um vínculo, repetiu Sasha. E cada um de nós chegou ao ponto de ser capaz de compartilhar sua herança. Eu realmente acho que estamos aqui agora por causa desse vínculo. Ele não existia em janeiro. Não existia quando Bran construiu esta casa. Ou quando Dolly foi amaldiçoado. Mas, sua possibilidade existia. Sim. Satisfeita, Riley bateu com o dedo na mesa. Essa possibilidade começou a existir no minuto em que as estrelas foram criadas. E aumentou. As estrelas caíram. As pesquisas sobre quando caíram são inconclusivas. Mas indicam que foi antes de Dolly nascer. O nascimento dele e a ressurreição mística causada pela maldição. Outro passo na evolução. O resto de nós a completou. E a combinação não é admirável? Bruxo, sereia, imortal, licântropa, vidente, viajante no tempo e no espaço. Por que não seis bruxos, seis imortais? A diversidade traz a força, resumiu Bran. E desafios a superar. Você mesma disse que o mais perto que chegou de encontrar Nereza foi naquela caverna em Corfu, conosco. Acrescentou Sauri. Concordo que a escolha do momento foi relevante e de nós seis também, comentou Dolly. A ideia de a estrela de gelo estar escondida aqui é que não me convence. Sem unirmos os pontos, ele deu sua taça de vinho. Riley falou para a mesa em geral, em vez de para a Dolly especificamente. O mais importante é que as estrelas só devem ser encontradas por nós seis. E isso só foi possível quando nos unimos. Portanto, a estrela de gelo pode estar escondida na casa em que Dolly nasceu, ou dentro ou ao redor desta, a de Bran. A casa é de pedra, e os dados e as visões mencionam pedra, e o mar está bem ali. O homem encontra o garoto, e o garoto encontra o homem, respondeu Sasha rapidamente. O que isso poderia significar? Um espelho? Um vidro? Agora você está raciocinando. E a parte sobre o nome? Talvez algo anotado, algum em um livro. Uma pintura. A assinatura do artista, explicou Sasha. Ou a pessoa na obra. Memorabilha, sugeriu Sauri. Algo guardado, gravado. Vou anotar isso. Riley se levantou para ir buscar o tablet. Espelho, vidro, livro. Você escreve tão rápido. Annika se inclinou para ver as palavras surgindo na tela. Pode me ensinar a fazer isso? Gosto de aprender. Claro, respondeu Riley, distraída, finalmente olhando para Dolly. Por que você escolheu o quarto lá em cima? Tinha uma cama. Pare de bancar o espertinho. Por que aquele quarto? Por nenhum motivo especial, exceto... Exceto o quê? A vista para o mar, como a do meu quarto quando eu era garoto. Certo, isso pode ser importante. Continue conversando. Vou trabalhar um pouco com o que tenho agora. Riley foi para o laude com o tablet. Dolly a seguiu. Está irritada com alguma coisa? Não. Claramente estou trabalhando em alguma coisa. Goste você ou não da teoria. Está irritada porque eu não concordei com a teoria? Não, Riley sustentou o olhar dele. Teorias devem ser debatidas e contestadas. É por isso que são teorias. Eu sou uma cientista, adoro ideias. Mas quando são contrárias às minhas... Então qual é o problema? Eu estou trabalhando em uma teoria, repetiu ela. Algo pessoal. Se eu estivesse irritada, diria. Está bem. Ele voltou para a mesa e se sentou com os outros. Riley tornou a ignorá-lo. Parecia o melhor a fazer, enquanto pensava se deveria ou não lhe dizer que estava apaixonada por ele. Se realmente fosse revelar isso, quanto seria? E como? Muitas perguntas e nenhuma resposta clara. Tinha muito que pensar. Por isso deixou aquelas perguntas circulando em sua mente, enquanto acrescentava itens à sua lista de busca, ouvindo a conversa do outro lado do cômodo. E aí E aí E aí